Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez Mas sem dúvida, mas sem dúvida Que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus Que ele continua sendo bom, que ele continua, continua Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu E a enxergar até o que não se pode ver Chega o dia de entender até ouvir o nome Que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus Que ele continua sendo Deus Que ele continua sendo bom Que ele continua, continua Ele continua sendo Deus Que ele continua sendo bom, que ele continua